Em Rolândia, hoje, mais uma festa da colheita, na igreja luterana. Mais uma festa da colheita, 2017, comunidade luterana de Rolândia. Aqui, na entrada da festa, um carrosson, do jeito que o alemão fala. Aqui nós temos que usar o sotaque também do alemão. Um carrosson de quatro rodas. O meu saudoso pai teve um desse nos anos 50. O pessoal não chegou ainda para a festa porque eles estão assistindo o culto aqui na igreja. Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Podem tomar fogais. Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco hoje e para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco hoje e para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco hoje e para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco hoje e para sempre. Agora o pessoal está chegando para a festa. Tudo bem, Farida? Tudo bem? Beleza? Joia. Agora vai começar a festa de verdade. O pessoal já terminou o culto. Aqui o mesmo alemão, no mesmo forno, assando os mesmos frangos, ah não, os frangos são outros. Os frangos são outros. Os mesmos frangos não vai ser outros. Olhem só gente, quantos frangos. Esse, esse é o senhor. Olha que imagem linda. Pena que a câmera não capta o cheiro, mas está uma delícia. Aqui o Becker vai mostrar o Marreco agora. Marreco. Eu mostro só o Marreco. Eu mostro muito muito lindo. No fundo é... Forma da frente. Olhem só que coisa linda, gente. Que filmagem linda, olha só. Essa é a festa da colheita da igreja luterana. Aqui mais frangos. Opa, está pegando fogo. Estamos aqui com o senhor Vilfrido. Como que é o início do processo dos fornos aqui? O forno é enchido de lenha, lenha seca, obviamente, e daí é colocado fogo 5 horas da manhã. Ele precisa de fogo durante 3 horas. Forte? Forte. Igual aquele da Maria Fumaça? E conforme vai queimando a lenha, vai reformulando lenha, precisa de 3 horas de fogo para aquecer os tijolos. Porque os frangos são assados somente no calor dos tijolos. E aí quando coloca os frangos, assa rápido? É, vai 3 horas de fogo. Cada frango? Com uma hora e meia, a gente dá um tombo neles, tira a água e dá um tombo. Olha só. E na terceira hora está pronto. Parabéns, hein? Ah, e o tempero é feito por aqui mesmo? É, tudo aqui. E se as mulheres lá em cima... E tem algum segredo do tempero? Ela sabe lá, eu sei bem, eu sei. Obrigado, hein? Boa festa. Obrigado. Ó, aqui o pessoal do churrasco. Seu nome? Maurício. Maurício Becker. Tudo bem? Mais um ano, graças a Deus, né? Aleluia. Fala assim, aleluia, glória a Deus. Olha só, bistecas com bastante calor, bastante brasa. É assim que se faz uma boa bistecas. Não pode faltar calor, né? Não pode. Brasa. Calor na brasa e calor do mano. Isso. E o tempero é só sal, não? É só sal. É o pessoal da comunidade que faz aí, né? É só o sal? É, mas a predominância é de sal, só bem. E aqui o chope? Isso aí. Que marca aqui é o chope? Eisenberg e rota. Ah, sim. E será que não vai faltar, não? Tem bastante? Não, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Artesanal, esse é o artesanal. Amargo? O amargo, é, esse é meio amargo, né? O amargo é o da próxima máquina dele. Aqui o Renatinho Berdi já começou a almoçar, né? Tá boa a comida? Tá excelente, ótimo. Todo ano é boa, né? Todo ano é bom, viu? Aqui a gente faz uma festa muito boa, viu? Melhor festa de Rolândia, né? Aqui as senhoras preparando aqui alimentos aqui, tomate. Aqui com o Tid, ele trabalha também aqui na equipe. Olha só. Olhem aqui os eismes já tostando agora no forno. E lá tem o outro. Não vai faltar não, né? Pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo, tem bastante aí. E temos também frango. Frango, churrasco, salsichão. Maionese, chucruti. Salada, chucruti, chope. Sucos, né? Sucos, a bandinha vai estar tocando daqui a pouco também. Aleluia, que bom. Tá bem gostoso. Obrigado, hein, né? É uma festa de graças a Deus mesmo por tudo que Ele nos proporciona. Aleluia. Amém. Boa festa. Aqui, batatas, salsicha, chucruti, né? Chucruti. Docinho de maçã. E o docinho de maçã que acompanha. Aqui, saladas. E a maionese. Não, maionese não é... É, maionese, né? Maionese. Maionese. É que a gente deixa no saquinho. Aqui, o piquris. O repolho roxo, refogado. Esse não é chucruti não, né? É, repolho roxo. Não é chucruti. Não. Aqui o purê. Aqui o marreco. A pessoa pode comprar inteiro ou meio, né? E aí você escolhe metade, uma régua ou uma régua inteira. E o preço? O preço é no caixa. Uma senhora preparando o chucruti. Aqui tem já o repolho cortado. E aqui vai pra panela. Sim. Aqui a senhora. Qual o nome da senhora? Hilda. Dona Hilda. É o primeiro ano que a senhora ajuda ou vem sempre? Sempre. Vem sempre. Aqui o salsichão. Isso. Aqui quem cuida é a dona? A Carmen. A carne. Senhora? Elizabeth. Elizabeth. Quantos anos a senhora trabalha aqui? Já há uns 30 anos. Só 30? Uns 25, 30. Tá começando agora. E aqui esse leite pra quê que é? Pro café. Ah, o leite pro café. E ali a chefe da cozinha, a dona Becker. Aqui a chefe da cozinha mostrando a batata. Ela disse que não é chefe, é coordenadora. Mais batata. Será que não vai faltar, dona Becker, a batata? Acho que não. Pode vir todo mundo. Pode. Ah, e o ice cream. Não vai faltar não, né? Não. Pode vir. Pode vir todo mundo. E aqui? Batata. Mais batata. Alemão gosta muito de batata, né? Sim, batata. Hein, dona Becker? Alemão gosta muito de batata, né? Gosta. Batata. Batata, sal. Aqui o arroz. Eu sou a cozinheira do arroz. O nome da senhora? Dozolina. Dozolina. Tem mais arroz ou é esse? Não. Tem mais? Vai fazer mais? Pode vir todo mundo. Pode. Não vai faltar comida. Aqui o setor de purê. Uns falam pire, purê. E aqui a dona... Cristiane. Cristiane. Primeiro ano ou não? É. Ah, sim. Ajudando na cozinha, sim. Obrigado. O nome da senhora? Irmã. Dona Irmã. Quantos anos ajudando? Mais de dez? Trinta. Trinta anos. Quer dizer... Desde o começo? Com setenta e três eu comecei. Aleluia, que bom. Deus abençoe, Deus abençoe. Olha só o chucrute. É chucrute ou é repolho roxo? Esse é repolho roxo. Cozido só, né? É refogado. É refogado, é. Muito saboroso, né? Tem algum tempero? Qual o tempero que vai no repolho roxo? Margarina, sal, açúcar e cravo. Sal ou pouco? Um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e cravo. Olha, interessante. Essa do cravo e do açúcar eu não sabia. Parabéns, Deus abençoe, viu? Está chegando o chucrute. Aqui o pessoal na fila para comprar os pratos, né? Pegar os siques. Olha aí só, essa festa é tão boa que até turco gosta, né? Até libanês. Tem que aproveitar. Boa festa. Festa ótima. Muito boa festa. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. E aí, Adolfo? Bom, meu amigo. Prazer me rever, ó. Faz um convite aí para o povo vir para a festa? Faz um convite aí para o povo vir para a festa? Nós estamos bastante preocupados que talvez poderia chover, né? Mas como todo ano a chuva vem e esse ano ela deixou mais à vontade, nós esperamos que o povo realmente venha aqui, certo? E participa junto conosco. Que é uma satisfação muito grande recebemos aqui. Nós da comunidade aqui, né? Fazemos de tudo para que ele compareça aqui, faça o dia junto conosco aqui. Uma festa muito alegre, né? Para fazer realmente um agradecimento também à Entedankfest, que é a festa de agradecimento de graça para a nossa comunidade. Uma satisfação muito grande. Obrigado, Adolfo. Obrigado, hein? Muito obrigado. Boa noite. Duas horas da tarde E agora a festa O pessoal já almoçou A festa está bem mais animada Com muita música, muita dança E aí, São Berral Como é que está a festa? Está animada, né? Está boa? Está boa Usando umas plantinhas para salvar o nosso planeta Ah sim, ficou bonito Como é que está a festa? Boa 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 E também um pequeno, pequeno, que nos as fiestas dizem. Nós, os Jéguer da Berga, trazem o dedo um. O Adler em Telsen moxam, porque lá é o nosso rei.